Boa Vista do Sul se prepara para a realização da segunda colônia FESTE, evento que vai mostrar o potencial agropecuário do município e terá diversas atrações. A Emater, parceira no evento, já realiza atividades com as agricultoras familiares, que estão preparando e comercializando alimentos e outros produtos e recebendo com muita hospitalidade os visitantes. Colonizado por imigrantes italianos, o pequeno município de Boa Vista do Sul, na Serra Gaúcha, conta com uma população de 2.779 habitantes. Na cidade, as orquídeas presentes nos jardins da maioria das casas e propriedades chamam a atenção e são motivo de orgulho para quem as cultiva. A economia do município é baseada nas pequenas propriedades rurais, destacando-se a criação de aves no sistema integrado, atividade que corresponde a mais de 80% da arrecadação do município, a bovinocultura de leite, a viticultura e o cultivo de olerícolas. Também é tradicional nas propriedades rurais a produção de alimentos caseiros, com aquele sabor da colônia que agrada a todos. Essas comidas típicas serão uma das atrações da Colônia Feste, que acontece em outubro. Eu estou aqui com a Silvia, extensionista da Emater, que vai dar mais detalhes sobre como vai ser a participação das agricultoras familiares na festa e sobre as ações que a Emater está desenvolvendo em preparação ao evento. Neste espaço que está sendo destinado para a Emater, o grupo de mulheres rurais do município de Boa Vista do Sul estará apresentando e ofertando o pão assado na hora, na palha, no forno a lenha, pastel de frango e de queijo, também a massa caseira e de chocolate como uma sobremesa, a polentinha mole com um molho de frango e também vamos ter o grosso lifritinho na hora. Ao lado temos a Feira Livre do Produtor Rural, onde estará comercializando frutas e verduras e os nossos grupos de artesãos também estarão oferecendo, comercializando e expondo diversos trabalhos feitos aqui no nosso município. Esse grupo de artesãs e feirantes e do grupo de mulheres participaram do curso de boas práticas de fabricação de 32 horas ofertado aqui no nosso município desde o mês de julho. Elas vêm se preparando e estarão fornecendo alimentação de boa qualidade, com toda a engenharia necessária e com toda a segurança alimentar necessária para os nossos visitantes. O grupo de mulheres rurais também participou de uma oficina de desossa de frango e preparo de um rocambole. O primeiro passo é retirar as asas da ave. Nesta técnica de desossa, nós temos que preservar a pele do frango, usar uma faca de uma lâmina estreitinha e bem afiada. E para fazer a desossa, o segredinho é calma. E agora então eu vou começar a demonstrar como faz a desossa desta técnica. Um corte aqui na região do dorso, né? E vou então aos pouquinhos, com muita tranquilidade, destacando toda a carne dos ossos do frango. Quando a gente encontrar a articulação, a junta, Então a gente vai bem devagarinho com a pontinha da faca, com muito cuidado, para que o osso se desprenda da junta. Coxa e sobre coxa, já consegui destacar. Agora eu vou fazer do outro lado. Ah, olha ali, ó. Agora vamos para a região do peito. Então é só acompanhar esse ossinho que tem, ó. E ir destacando a pele, a carne, né? Aos pouquinhos. Aqui está a carcaça do frango. Isso a gente sempre orienta as mulheres, as agricultoras, para que não jogue fora, não descarte. Transforme num caldo, né? Pode fazer depois um bom risoto nesse caldo e utilizar esse restante de carne para fazer um molho e até utilizar no risoto também. Pronto. Terminamos de desossar o nosso frango. Essa é a técnica. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar para poder depois rechear, tá? Então eu tenho que afinar essas partes que são mais grossas, ó, para poder penetrar o recheio, o tempero e ter um cozimento mais uniforme. Tá pronto agora para receber o recheio e fazermos então o rocambole. Para fazer o rocambole de frango, você vai precisar de um frango inteiro desossado, 50 gramas de manteiga derretida, dois dentes de alho, três limões, 100 gramas de requeijão, um sachê de milho verde, 100 gramas de queijo, 100 gramas de presunto e sal a gosto. Para isso nós vamos usar então a manteiga aromatizada. Eu vou passar um pouquinho aqui sobre o papel alumínio para já ir temperando o frango e dando sabor e mantendo a umidade. Vou colocar um pouquinho de sal porque agora eu vou fazer o tempero. Aí eu vou pegar o frango que já foi desossado. Vou distribuir, ó, essa carne, esse excesso que estava muito grosso e vou colocar nas partes mais finas, ó. Tentar deixar o meu frango bem homogêneo assim, tá? Com a carne aberta. Agora eu vou salgar. Vou usar o suco de limão como tempero. Vou usar mais manteiga. Nessa manteiga nós usamos, nós saborizamos ela com alho, alecrim e sálvia. E agora eu vou passar então o recheio. Vou usar requeijão. Agora eu vou acrescentar o milho. O queijo. E a última camada será com presunto. Perfeito. Agora por último vou fazer o rocambole. Vou fazer o rolinho, né? Dele. Vou tentar fazer aqui. Aqui. Vou trazer para o centro. Vou passar mais uma manteiga. Agora eu vou passar o papel alumínio. Então, agora nós vamos colocar no forno que está pré-aquecido a 200 graus e vamos deixar por 30 minutos. Passados os 30 minutos, vamos retirar do forno, vamos abrir o papel alumínio. Se formou líquido na forma, nós vamos utilizar esse líquido e banhar o frango. Se não formou líquido, nós vamos pegar um pouquinho de óleo, algum óleo, a própria manteiga aromatizada e vamos regar a carne para que a carne se mantenha úmida. Aí, nós fechamos, depois de regado, vai para o forno até completar uma hora. Vamos retirar do forno, vamos abrir, tirar o papel alumínio, vamos espetar uma faca. Se o líquido sair com um pouco de sangue, volta para o forno porque não está no ponto. Se ao espetar, sair um líquido branquinho, significa que o frango está assado. Aí nós vamos, passado a uma hora, vamos abrir e por 15 minutos vamos deixar dourar a pele do frango. Então, agora nós já temos o frango dourado, o nosso rocambole. Agora eu vou colocar no refratário. Então, agora nós temos o prato finalizado, o rocambole de frango recheado. É um excelente prato para oferecer para a família e também para os amigos. Agora, dona Rosália, então vai provar, dona Rosália. Está nota mil, nota mil isso aqui, está nota mil para Natal, uma ceia de Natal. Eu acho que está ótimo. E o que a senhora achou dessas oficinas que a EMATER promoveu? Nota 10 para eles, porque se não tem as EMATER que vem fazer isso ali, os colonos, sabe. A senhora vai estar lá na festa também? É que somos um grupo de mulheres que sempre trabalham lá, quando tive a primeira vez também. Como é participar lá da festa? Nem te explica, só porque é uma coisa diferente. Que tu chega em casa, tu já tem uma outra coisa para contar, tua cabeça é diferente. Está ansiosa? Muito. O primeiro objetivo é nós poder mostrar um pouco do nosso potencial econômico e cultural também do nosso município, principalmente para a comunidade regional aqui. Então a gente abriu espaço para expositores, existe uma praça de alimentação também bem estruturada, que nós vamos oferecer para a população, para os visitantes, enfim, as questões culturais, as atividades na área de apresentações artísticas, enfim. Mas o que a gente tem que salientar é que a entrada é franca, né. Tem alguns brinquedos infláveis para os pequenos, para as crianças, enfim. Tem uma série de atividades aí nesses três dias de evento para convidar toda a comunidade regional para que venha prestigiar esse nosso grande evento agora no mês de outubro. 20, 21 e 22 de outubro, portanto. Música Música